Olá pessoal! Olá! Você... Você sempre vem aqui? Mr. Friend, por favor me dê uma arma? Ou dinheiro? Primeira vez no jogo. Esse cara não responde. Tudo um clã. Ei, irmão. Olá, irmão. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Ok, ok. O que está acontecendo? First time playing the game. First time playing the game. First time playing the game. Oh, meu Deus. Isso é tão intensa. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Quem fez isso? Quem fez isso para mim? Eu te amo. Eu te amo por fazer isso. Eu te amo por fazer isso. Eu te amo por fazer isso. Eu te amo. Eu te amo todos, pessoal. Eu te amo todos. Lucas. Lucas. Não, não, não. Ele está bem. Ele está bem. Você também. Eu estou com medo. Eu estou com medo, cara. Eu estou com medo. Ok, comece a rodar. Andrei, vai para o lado. Ele vai para o lado. Rolando. Eu estou com medo. Ok. Rolando. Eu estou com medo. É para rolar, Andrei. É para rolar. Para esquerda e para direita. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu te amo. Oh, sim. Rolando para mim, amor. Rolando para mim, amor. Rolando para mim, amor. Rolando para mim, amor. Ok. Você está bem para ir, Peter. Você está bem para ir. Você é um bom cara. Obrigado, galera. Oi, Mr. Dicky. Mr. Dicky. Mr. Dicky. Mr. Dicky. Could you please give me your apple? I want you. Or money. Go to Lucas. I'm telling you you love him. Everyone okay here? Rolando para mim. Ah, ah, ah. Could you please... Get the car coming, guys. Oh, man. Kill the guy. Kill the guy. Shoot the guy. Shoot him. Stop the car. Stop the car, motherfucker. Stop the car, motherfucker. Kill the motherfucker. Stop the car, motherfucker. Stop the car. Holy shit, motherfucker. Oh, my God. 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 Holy shit. Oh, my God. Ok. Ah. Oh, my God. Somebody killed him. Oh, mata. Atirado no cara. Pega o loot do cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Pega o loot do cara. O que que ele tinha aqui? Picareta zip tie. Picareta zip tie. Pega, 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 pega. Atiraram no cara, velho. Ah, os caras se foderam. Pega, pega aqui, pega aqui. Red goo. Red goo. Red goo. Sai da porra da rua, Narelle. Sai da porra da rua. Isso. Pega essa porra toda. Ah, consegui algumas coisinhas aqui de boa, hein. Zip tie. Ah, tem uma outra coisa aqui. Tem outra coisa aqui. Oh, my God. O que aconteceu com o cara? O que aconteceu com o cara, mano? Holy shit. Vamos, 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 vamos. Kill the guy. Kill the guy here. O que aconteceu com o cara? Ele está aqui, mano. Morreu que nem uma perereca, cara. Olha isso. Que bizarro. Que bizarro. Que bizarro. Oh, yeah, guys. Abuse. Abuse. Ok. Holy shit. Holy shit. Peguei um lockpick dos caras ainda, velho. Oh, caralho. Eita porra, eita porra, eita porra. Vai embora. Cama, camada. Cama. Oh, meu. Cama, vamos embora. Vai embora, filha da... Vá embora. Vai embora, galera. Vai embora, vai embora, vai embora Mete o pé, cambada É o camarada que vai buscar a gente aqui pra ir pra algum lugar Eu não sei aonde Vamos nessa Vamos na frente Cala do veículo Falta mais um Todo mundo no dentro Falta o cara ali, falta o cara ali Todo mundo entrou, beleza Todo mundo dentro Por acaso o seu helicóptero tem paraquedas, cara? Por acaso? Só pra saber Não Não quer colar naquela rebelde pra pegar a missão pra cativa? Pode ser, pode ser O lance é que a cativa tá na minha casa Tá bom, beleza então Vamos lá na rebelde Pega na manivela Pega na manivela Pega na manivela O lance é que eu não controlo a manivela agora Essa minha manivela É a manivela que você queria, cara? Era essa a manivela que você queria? É Que delícia, cara Cuidado com essa porra aí, mano Tá voando muito baixo, cara Eu prefiro não olhar, cara Eu tenho medo de altura Eu tenho medo de altura, cara Eu não queria falar Senhores passageiros Com destino A loja do rebelde Por favor Afivele o seu cinto de sertanejo Tem um cara aqui atrás com o cinto de sertanejo, velho Por favor Afivele o seu cinto Relógio de ostentação Uma boa viagem Caralho 90 graus Montanha-russa Sheikra Fudeu 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 Vai devagar, meu irmão Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu não quero morrer O helicóptero faz muito barulho, cara Muito barulho Muito barulho Rebelo é perigoso, hein Foi lá que eu tomei tiro Mas vamos ficar ligado aí Só uma parada, meu irmão Cuidado com esses rasantes aí Com os postes aí Tipo esse aí Tipo esse aí Tem fio Ai, caralho Tá ligado Tá ligado, né? Então tá, beleza O poste também tá ligado aí Na luz aí Tá ligado pra caralho Estamos chegando Preparar Eu vou girar ele pra não ter batido Tá bom, tá bom Eu acho que tá vazio, hein Eu acho que tá vazio Mas nunca se sabe Mas vamos lá, vamos lá Deixa eu bola Galera, galera Sirene, 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 sirene Sirene Volta pro helicóptero Volta pro helicóptero Tô ouvindo sirene, cara Tô ouvindo sirene Vou voltar pro helicóptero Na dúvida Pode ser a polícia Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Não, não é não, não é Não é não? Porra Metei bala no teu amigo, hein Sustando a gente, caralho Bandido Vamos lá, devagar Vamos lá, vamos lá Filha da mãe Vamos aqui, meu rebel É, bandido 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, rebel shop Catiba Agora sim, velho Pra gente ter catiba Tem até granada pra comprar, cara Que loucura Vamos voltar pra casa Comprei munição agora Tá um cara chegando É um cara É um cara, metade Pode metralhar Não tem um 10D Meio que não dá Matei, matei, matei Boa, matador Matei, matei O que que tinha nele aqui Ainda não Peguei o carro, hein, cara Ainda peguei o carro, hein Ainda peguei o carro Tava aberto o carro Vou jogar esse carro no Rio Vou jogar esse carro no Rio Vai, 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 vai Entra com o carro Entra com o carro, porra Entra com o carro Vamos destruir esse carro aqui Vamos lá Deixei o carro Joguei o carro do cara no mar, tá ligado? Ele explode no mar? Se deixar na água ali, por acaso? Pode Então, beleza Joguei ali Sacanagem, né? Matei o cara Ainda vai foder com o carro do cara Tudo bem, deixa eu falar O cara tá aqui, mano Ele vai comprar Vai entrar aí dentro O cara aqui, ó Tá aqui embaixo da gente Mata aqui, ó Não é o Ricardo, não, porra? Não é o Ricardo, não? Não, ele O 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 Então espera por isso, cara, no próximo vídeo, vou dizer pra você o que vai acontecer, não, não vou dizer, assista o próximo vídeo, beleza? Deixa o seu joinha se tá gostando, se inscreva no canal caso seja novo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho